Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu vou falar sobre o novo lançamento, o novo smartwatch Qualm P45. Este é o modelo Qualm P28 Plus, eu já gravei o review completo deste modelo, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre este novo smartwatch da marca. E se você também quiser garantir esse modelo, eu vou deixar o link na descrição, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com preço promocional. Caso você também queira comprar esse smartwatch, eu vou deixar o link na descrição e vamos lá, vamos ver com mais detalhes este novo smartwatch da marca. E este é o novo smartwatch Qualm P45, lançamento da marca, vou deixar o link desta página da loja oficial Qualm no AliExpress, na descrição do vídeo, caso você queira garantir este modelo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com preço promocional, custando aproximadamente R$182,00 até R$195,00, dependendo do modelo que você escolher e o frete é grátis. Aqui fala mais alguns detalhes deste modelo, este smartwatch que conta com uma tela de 1.81 polegadas, tem um total de 260 mAh de bateria, você consegue utilizar de 3 a 7 dias, depende bastante do uso. Conta com IP67, é compatível com Android 4.4 ou superior ou iOS 9.0 ou superior. Tem várias línguas, conta também com idioma em português. Aqui mais alguns detalhes deste novo smartwatch da marca, que conta com uma tela muito top, na minha opinião. Aqui também fala um pouco sobre alguns detalhes deste modelo. Este smartwatch que também conta com assistente de voz, também tem monitoramento de batimento cardíaco 24 horas por dia. Você também consegue utilizar este smartwatch em ligações, aceitar uma ligação, bem legal essa opção. Você também consegue ver notificações, você consegue ativar alguns aplicativos para você ver notificações do seu smartphone direto no smartwatch. Tem IP67, resistente à água. Tem um total de 118 modos de esporte. Várias e várias opções de modos de esporte no smartwatch. E também conta com uma bateria muito boa, em comparação dos outros modelos que eu testei, este modelo conta com mais bateria. Está certo que a tela dele é um pouco maior, em comparação com o modelo Calm P28 Plus, mas ele também conta com mais bateria, em comparação com este outro smartwatch da marca, que eu já gravei o review completo. Se você quiser saber mais detalhes, veja o vídeo aqui em nosso canal. E aqui mais algumas explicações deste modelo. Ele que tem uma resolução de 240x286, tem uma bateria muito boa, na minha opinião. Aqui também fala mais alguns detalhes deste modelo, também fala sobre a pulseira deste smartwatch. E é este o novo lançamento da marca, o modelo Calm P45. Se você também quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, talvez o preço esteja diferente. No momento que eu estou gravando este vídeo, está com este preço promocional, e você pode escolher entre estas quatro opções. Vou tentar comprar este smartwatch também, e gravar o review completo aqui no canal. Então continue participando em nossos vídeos, e se você quiser comprar este modelo, também tem o cupom de desconto. Você pode pagar ainda mais barato. Vou deixar este link na descrição do vídeo. E aí, o que você achou deste smartwatch? Você achou que este modelo é um bom custo-benefício? Vou tentar comprar este modelo e também gravar o review completo aqui no canal. Conto com o apoio de todos. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like. E se você quiser comprar este novo smartwatch da marca, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.